A igreja hoje faz memória a Santa Cecília, padroeira dos músicos e cantores. Os músicos com certeza conhecem muito dessa santa, não é? Nós vamos juntos então conhecer um pouco aí da história, alguns detalhes. Você já está vendo algumas imagens aí de igrejas dedicadas à Santa Cecília. Cecília era uma nobre jovem romana. A história dela é forte, viu minha gente? Ela foi martirizada durante o império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. A narração do seu martírio conta que Santa Cecília era esposa do Patrício Valeriano, para quem no dia do matrimônio revelou ter se convertido ao cristianismo e feito o voto de virgindade perpétua e pediu que o esposo fizesse o mesmo. Ele aceitou e foi catequizado e batizado. Seus irmãos foram presos por terem se convertido ao cristianismo. Depois foram torturados e também decapitados. O oficial encarregado de levá-los ao cárcere também se converteu no caminho e também morreu junto a eles. Decidiram também matar Santa Cecília, mas temiam fazer isso em público. Então, ela foi julgada e levada para sua casa e trancada em um forno. Olha que forte! O forno em altíssima temperatura para simular uma morte por asfixia. Ela ficou um dia e uma noite dentro desse forno e foi milagrosamente encontrada viva. Tentaram decapitá-la, mas apesar de três golpes violentos na nuca, sua cabeça não foi cortada. Santa Cecília só morreu após três dias. Sua famosa estátua se encontra sob o altar central da Basílica, a ela dedicada, que você inclusive viu imagens. Há uma conexão entre Santa Cecília e a música. Ela já era celebrada como padroeira dos músicos e cantores. Santa Cecília é para a igreja um grande sinal de fé e pureza, que escolheu abraçar o martírio do que renunciar seu amor total a Jesus. História forte, de grande entrega, de grande confiança na bondade de Deus. Ela quis se consagrar e fez da sua vida uma eterna consagração ao próprio Deus. Aprendamos dela a ter essa autenticidade da fé e mais do que isso, esse coração sempre entregue ao Senhor, né? Que Santa Cecília rogue por nós e também por nossas famílias. Que ela nos ensine a buscar a santidade nos detalhes da nossa vida. E florir o mundo, né? Com as nossas atitudes, florir o mundo com o nosso bem, com as coisas que nós vamos realizando, falando, pensando. Em tudo isso a gente pode fazer a diferença, viu?